Olá, meus amores, tudo bem? A nossa disciplina hoje é matemática. Os nossos conteúdos, números que vêm antes e depois, leitura da família do 30. Pergunta, crianças, o que vem antes e o que vem depois? Eu tenho aqui o número 2. O número 2, quem vem antes do número 2? Quem vem depois do número 2? Antes. Quem é que vem antes do número 2? O número 1. Tia Avaliana. E o depois? Quem vem depois do número 2? O 3. Pronto. Agora, nós temos sapinhos que estão na ladora. Vou trazer os sapinhos para vocês. E vocês, juntinhos, eu e você, nós vamos encontrar o antes e o depois do número que eu vou colocar aqui. Eu tenho aqui o sapinho, o número 9. Ele está na sua lavoura. Ele precisa encontrar o número que vem antes do número 9. E aí, nós vamos colocar aqui, vamos colocar o outro sapinho. E vamos localizar quem é que vem antes do número 9? O número 8. Muito bem. Chegou o sapinho do número 8. Já temos o 8 e o 9. Quem vem depois do número 9? Quem é? Quem é, crianças? Muito bem. Sei que vocês de casa já responderam. O número 10. 8, 9, 10. Assim, nós temos uma sequência dos números. Em seguida, chegou o sapinho do número 5. E ele quer descobrir quem é o número que vem antes do número 5. Mais uma vez, nós iremos colocar o sapinho e o outro sapinho. Quem vem antes? Quem vem? Qual o número que vem antes do número 5? Muito bem. Muito bem. O número 4. 4, 5. Quem é que vem depois do 5? O 6. Então, já temos a sequência lógica do antes e o depois. 4, 5, 6. E agora, temos o número 1. O número 1 está no meio. Quem vem? Qual o número que vem antes e qual o número que vem depois do número 1? Vou colocar os sapinhos. O número 1, quem vem antes? O número 0. Depois do 0, nós temos o número 1. Depois do número 1, vem quem? 2. E assim, os sapos estão muito felizes, pois todos estão com seus números corretamente nos seus lugares. Vamos fazer a leitura? 8, 9, 10, 4, 5, 6, 0, 1 e 2. E agora, crianças, vamos para a leitura e a leitura do número 30. Aqui, nós vamos iniciar com a leitura. Aqui, nós vamos iniciar com uma família. Vamos aqui. Depois do 30, crianças. 30 e 1, depois do 31, 30 e 2, depois 30 e 3, depois 30 e 4, 30 e 5, depois 30 e 6. Muito bem! 30 e 7, 30 e 8, 30 e 9. Finalizamos a nossa família do número 30. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 e 39. Que tal nós trabalharmos também o antes e o depois da família do 30? Eu tenho o 33. Olhando para os números, quem vem antes do 33? Quem vem? Encontrei o 33. Quem vem antes, a tia diz que sempre é o primeiro. Quem vem antes? É quem? O 30 e 2. E quem vem depois? Está aqui o 33. Quem vem depois? O 30 e 4. Então, vamos colocar aqui. 32, 33, 34. Vamos para mais um número? Vamos para o 38. Quem vem antes do número 38? Localizei o 38. Onde vamos perceber quem é o primeiro. Quem é o 30 e 7? Muito bem. O 3 e o 7. 37, 38. Quem vem depois? Olha, quem é esse? 39. Show de bola, crianças! Aqui, eu finalizo a nossa aula de matemática. E aí, vamos praticar em casa com o seu papai, com a sua mamãe, com os seus familiares, os números. E não esqueçam de reforçar e escrever a família do 30. Até a próxima aula e aguardo vocês aqui. Tchau, meus amores! 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 Tchau, meus amores!